O cerimonial são pessoas voluntárias que fazem a acolhida no dia do casamento. Então, o noivo chega sempre nervoso, a noiva, os padrinhos não sabem o que fazer. Então, o cerimonial acolhe, recolhe as assinaturas, prepara para a entrada do cortejo, dá todo o apoio durante a cerimônia do matrimônio. O pessoal atua nessa parte, e é um serviço voluntário do Santuário São Ajuda-Citadeu. Então, quem tiver interesse de estar trabalhando, tem que falar na Secretaria de Casamento, porque daí a gente vai preparar eles para poder fazer essa acolhida. E os casamentos no Santuário sempre acontecem de sábado. Nós temos casamento às 4, 5, 6, 7, 8 da noite na Igreja Antiga e 5 e 6 na Igreja Nova. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto